Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Presidente da Fundação Carlos de Lubenkian, Sr. Presidente da Organização da Conferência, Sras. e Srs. Participantes, eu quero naturalmente começar por fazer uma saudação à ideia e à determinação em organizar as Conferências de Lisboa. É importante que Portugal, e no caso a cidade de Lisboa, possam construir uma Conferência de Referência, regular e de alto nível, o que implica persistência e espírito cooperativo entre as instituições sobre as questões do novo mundo, complexo e desafiante, e que essas Conferências vão ganhando reputação, como aconteceu este ano. Pela especial vocação, já aqui assinalada, de Portugal no relacionamento entre culturas e civilizações e, portanto, entre pessoas e pensamentos. Pela capacidade única de Portugal no relacionamento entre a Europa, a África, a América Latina, com um olhar singular sobre o Magreb, o Mediterrâneo ou o Médio Oriente. Lisboa, sem demérito para qualquer outra cidade, como ponto de partida, ponto de encontro e ponto de chegada, parece-me a localização ideal para essa Conferência, que todos queremos regular e de elevado nível. E, por isso, eu saúdo os convidados estrangeiros que, ao virem a Lisboa, correm apenas um risco inteiramente favorável, um desejo não resistível de voltar a Lisboa. Deixaria, sem expectativa ou presunção de substituir os debates que ocorreram, apenas algumas ideias relativamente à forma de encarar a questão do desenvolvimento num mundo que nos surpreende a todos e, faça a qual, eu acho que é preciso ter uma posição flexível. Não há desenvolvimento sem comunicação entre povos, entre culturas, entre Estados. E eu gostaria de começar por um tema que diz muito a Portugal, mas não apenas a Portugal. A impressionante mutação das línguas ascendentes e as suas consequências políticas, económicas e culturais. Foi um tema que preocupou o meu querido amigo Luís Amado, quando era Ministro de Estado e dos Gostos Estrangeiros, e que me preocupou exatamente na mesma dimensão. Nós habituámos-nos a crescer na Europa e, hoje em dia, somos, todos os dias, chamados a viver no mundo. As línguas que toda a vida considerámos definitivas e que aprendemos a prezar, se calhar, possivelmente, não o serão. Os ingleses têm, nesta matéria, uma vantagem natural. O inglês é, de tal forma, a língua comercial dos nossos dias, que, como alguém dizia, uma criança, quase antes de saber a sua nacionalidade, já sabe inglês. As duas línguas internacionais mais ascendentes e com potencial de crescimento são, respectivamente, o português e o espanhol. Detalhe comprovativo. Já ninguém pode ser eleito presidente dos Estados Unidos da América sem ter, pelo menos, 40% dos votos latinos. Esta latinização da América não é, evidentemente, irrelevante do ponto de vista político. Detalhe nem sempre observado. O português e o espanhol, nos seus vários assentos, nas suas várias pronúncias, nas suas várias criações, são as únicas línguas internacionais, além do inglês, com potencial pluricontinental. E não é exatamente pelo crescimento demográfico, que não existe, nos países europeus, do português e do espanhol, que este facto se verifica. O português e o espanhol são línguas faladas em vários continentes. E isso não sucede com línguas que, por enquanto, são até faladas por um maior número de pessoas, mas que não cedem a dimensão de um território, de um país ou até de um continente. A vanguarda das novas tecnologias confirma esta tendência. O português não é apenas, segundo alguns, a língua mais falada no hemisfério sul, está entre as cinco línguas mais utilizadas na internet, e o insuspeito British Council considera o português uma das três línguas mais relevantes para a cultura, para a educação e para a diplomacia. Não há, evidentemente, desenvolvimento sem comunicação. O que eu, com isto, pretendo dizer é que os Estados ibero-americanos, onde o português e o espanhol se desenvolvem massiva e demograficamente de uma forma inlutável, devem ter uma visão estratégica das relações internacionais, da solidez da sua posição linguística e procurar tirar daí as respetivas consequências importantes no relacionamento com as organizações internacionais e na promoção do desenvolvimento. Este é um primeiro aspecto que me ocorre não ser irrelevante. Uma segunda matéria já aqui abordada tem a ver com a forma como, sobretudo nós, os europeus, encaramos a ideia de mudança e aquilo que ela nos traz de perplexizante e muitas vezes de preocupante. Em qualquer caso, essa ideia de mudança condiciona em absoluto a questão do desenvolvimento. Nós temos de nos habituar a aceitar a mudança porque ela se tornou um facto permanente na vida dos Estados e na vida dos povos. A globalização é melhorável? Claro que sim. A globalização é travável? Claro que não. Uma consequência desta circunstância reflete-se imediatamente nas políticas públicas. A adaptação à mudança já não é tanto uma questão ideológica, é um dado de facto e até, em certo sentido, uma condição de sobrevivência. Quem não faz reformas não fica onde estava, corre o risco de se atrasar. Pela simples circunstância de que, ao mesmo tempo e às vezes ao lado, outros avançam. E nós devemos preocupar-nos com aquilo que a globalização traz de ética e politicamente muito relevante relativamente a princípios que nós consideramos essenciais na organização do nosso modelo político e social. Mas recomendaria que fôssemos eurointeressados no mundo, mas não olhássemos o mundo apenas com os olhos europeus. Pode parecer uma arrogância. que os europeus não percebam os efeitos da globalização fora do continente europeu. e que não consigamos olhar mais além dos efeitos que vemos na sociedade em que nos habituámos a crescer, esquecendo que do outro lado há centenas de milhões de pessoas que não tinham até à globalização qualquer esperança de ter uma oportunidade de deixar a pobreza e a miséria e que, com a globalização, tiveram uma oportunidade de alcançar a mobilidade social. Todos nós poderíamos elencar N sinais do que está a mudar debaixo dos nossos pés e nós nem sempre usamos suficiente meditação para tentar perceber porquê. Mas eu dava-vos alguns pequenos exemplos porventura distraídos. A China tornou-se este ano o maior país emissor de turistas do mundo. Isto não é uma ameaça. É uma oportunidade. O Dubai vai a caminho de se transformar no maior hub do mundo. Isto não é necessariamente uma deslocalização. É uma nova centralidade. Os Estados Unidos vão ser exportadores líquidos de energia. Isto não era expectável no século passado. Mas isto vai ter, evidentemente, as maiores consequências do ponto de vista das prioridades das relações internacionais. Das dez maiores empresas do mundo, cinco são americanas e cinco são chinesas. Ocorre perguntar onde está a Europa. Algumas destas empresas são tecnológicas. São aceleradamente tecnológicas. E é por isso que a pergunta onde está a Europa e onde estão os europeus tem um significado ainda mais relevante. Isto não é o anúncio de um desastre. Porque, como sabem, a Europa continua a ser o continente mais disputado para viver. Mais procurado para viver. Mas é, evidentemente, um aviso à navegação muito sério. Apesar de a Europa continuar a ser o maior bloco económico, prevê-se, com o grau de incerteza que as previsões têm, que 90% do crescimento económico das próximas décadas será feito fora da Europa. Com os efeitos que isso inexoravelmente traz e desafios que nos coloca do ponto de vista de questões que já foram aqui mencionadas, a primeira das quais, o emprego. E relacionado com o emprego, a mobilidade social. Não é uma sentença definitiva, mas é, evidentemente, um desafio à nossa própria reflexão. No atual contexto, a Europa contribui pouco para o crescimento global. E contribui quase nada para o crescimento demográfico mundial. Eu acho que isto altera ou recomenda que, pelo menos, possamos refletir sobre as noções clássicas de desenvolvimento, tanto no plano interno como no plano externo. E há uma coisa que todos sabemos. Neste século XXI, as relações internacionais são mais económicas do que alguma vez o foram. Em certo sentido, é tão importante ou mais importante saber que país tem a nossa dívida do que quantas legiões tem um país. E os factos são, provisoriamente pelo menos, assim. Esta aceitação da mudança como desafio praticamente permanente, para não perdermos o pé no mundo que gira à nossa volta, leva-me a uma questão que eu acho que é condição, aí não creio que haja mudanças essenciais, felizmente, do desenvolvimento e tem a ver com a organização da paz. O mundo, depois da queda do Mundo de Berlim, não nos parece, creio eu, completamente organizado. E não é sequer possível prever que algum dia venha a estar definitivamente organizado. Só para mencionar alguns factos que são inelutáveis e que não pertencem ao domínio da opinião, com a reserva que as certezas hoje em dia têm, eu acho que as certezas devemos reservá-las para questões verdadeiramente essenciais, o que é que nós podemos observar? A China está muito perto de o ser economicamente. E um dia, algumas décadas certamente, ainda faltarão ser luar militarmente. Do ponto de vista da institucionalidade de uma segunda superpotência. A Rússia, expectavelmente, não se satisfaz com o estatuto de menor relevância internacional. E convém lembrar, às pessoas que olham de uma forma mais ideológica do que pragmática para as relações internacionais, que a Rússia não é a União Soviética. A Europa, enquanto tal, tem uma dimensão económica mundial sem paralelo ao reflexo, como já foi aqui mencionado, na ordem política internacional. África tem, porventura, a primeira e maior oportunidade de, com a condição da estabilidade política, ser a maior surpresa para o desenvolvimento do século XXI. A América Latina tem modelos ideológicos de governação totalmente contrastantes. Da aliança do Pacífico à aliança de Caris Bolivariano. Em todo caso, com exemplos para todos os gostos de crescimento económico que tornam o continente americano atrativo e competitivo, o que, por exemplo, tem reflexos muito significativos nos fluxos migratórios. Eu sublinharia que a Europa precisa de garantir a paz nas suas próprias fronteiras. Precisa de garantir a paz e a estabilidade na sua fronteira oriental. E de partilhar e participar no desenvolvimento na sua fronteira sul. Não são desafios pequenos. E precisa de ganhar uma robustez que não é simples de organizar, nem de aceitar, para poder participar como ator relevante no reordenamento político internacional. Como digo, não está acabado. Porque alguma consequência ao reordenamento político internacional terá de ter, com tanta mudança, à frente dos nossos olhos. Chamo a atenção que a organização das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança são anteriores, ou são tributárias, de um mundo anterior ao Conselho Vaticano II. E isso diz alguma coisa sobre a sua atualidade. Eu queria ainda sublinhar que me parece, hoje em dia, matéria de algum consenso, embora naturalmente com diferenças, que, obtida a condição da paz, que é a condição prévia do desenvolvimento, as políticas que podem levar ao desenvolvimento, que são muito mais, por um lado, multinacionais e, por outro, societárias, e, nesse sentido, menos estaduais, não podem ser organizadas como uma forma de caridade, não por alguma crítica da caridade, mas pela sua ocasionalidade. não se esgotam na ajuda pública ao desenvolvimento, porque ela não pode ignorar os constrangimentos financeiros. Não é uma maneira de aumentar a dívida dos países em desenvolvimento. e não é certamente um exorcismo pós-colonial. É uma forma de partilha e de parceria, do setor público com o setor privado, das organizações estatais com as organizações da sociedade, das administrações com as empresas. Eu lembro-me sempre do que, a propósito das mais graves dissensões do mundo, dizia o senhor Dom Hélder da Câmara. Querei-o citar com alguma exatidão se disser que ele dizia que os ricos cuidam dos pobres ou um dia os pobres tratam dos ricos. era uma voz lúcida e corajosa. Em todo caso, devemos ter uma esperança. Só se progride na diminuição da pobreza quando se garante a criação de riqueza. E esse não é já um tema estritamente nacional, embora seja um apelo a todas as nossas consciências. Eu queria terminar dando os parabéns à Fundação, à organização, à autarquia, a todos os que contribuíram para que esta conferência fosse possível e desejar vivamente que ela possa repetir-se e vá constituindo um modelo de referência no pensamento sobre um mundo que desafia muitas das nossas certezas. Muito obrigado. Obrigado.